Cheguei! Êêêêê! Quase derrubou a câmera Não repare não, tá? Essa cara assim meio caiada Porque a Haka tava aqui em casa, a gente gravou o vídeo E eu tô com a mesma maquiagem desde oito horas da manhã E já são quase meia noite e eu tô assim ainda O vídeo de hoje é de coisas que nós, mulheres, amamos Comprinhas e recebidos Eu resolvi juntar tudo, hoje tem um pouco de coisa Que eu comprei, tem um pouco de coisa que eu ganhei E é claro que vai ter gente que vai falar Blogueira compra sim, tá? E quando eu quero alguma coisa eu compro Não fico esperando ninguém me dar não, tá? Tem recebidos e tem comprinhas também E eu vou falar pra vocês o que é recebido e o que é comprinha, tá bom? Então vamos começar com esse vídeo não ficar longo Bora! Quero começar pela GROID Porque eu já sei o que que é Então eu quero começar pela GROID Uh, cansei Gente, eu abri a primeira caixa da Usar Porque eu já sabia o que tinha chegado Vou mostrar tudo que veio da Usar aqui Porque vieram duas caixas enormes E eu simplesmente estou apaixonada por essa loja, gente Olha, esse aqui é um nicho que você pode comprar mais de um Aí você pode tipo colocar um aqui do lado, outro aqui, fazer tipo uma estante E aqui ó, ele acende Ai gente, olha que lindo Aí você faz tipo uma estante iluminada Vou deixar uma foto aqui, se vocês não estiverem entendendo como eu estou falando Eu vou deixar uma foto aqui dele decorando uma casa Como se fosse um móvelzinho pra vocês verem Gente, eu amei esse cubo decorativo E ainda lá da Usar eu comprei esse banco carretel, gente Olha, é um carretel gigante E aí você também coloca a lâmpada aqui dentro E aí você desaparar Gente, tá umas bombas Porque tá tipo tendo jogo do Flamengo E tendo jogo do Flamengo aqui no Rio é tipo Gente, ó, esse aqui é um banco que eu quero também deixar aqui Exatamente aqui, né, no chãozinho aqui E ele é um banquinho carretel Que você bota a lâmpada também e ele acende Só que se eu não coloquei a lâmpada ainda, eu não tenho como mostrar pra vocês Mas, gente, olha, ele é lindo Vou usar aqui pra poder decorar o meu escritório Também lá da Usar, gente, eu pedi Esse coraçãozinho aqui Olha, gente, que coisa mais linda Meu coração pra vocês Gente, eu amo porque esses produtos da Usar é muito legal pra você dar de presente A primeira vez que eu ganhei um produto da Usar foi da minha amiga Vivi Deixa eu mostrar pra vocês Foi essa torre aí, foi aqui, ó, gente E foi um super presente que eu amei, que é apaixonada E eu amo os produtos da Usar, gente Não sei se é pra vocês verem, é um material muito legal Um material muito resistente E fica muito bonito pra decorar Tu ilumina a casa toda e paga 10 mil reais de conta de luz Brincadeira, gente Vocês colocam a lampadazinha No máximo 15 volts Então nem vai fazer a diferença na tua conta E quando eu vi esse coração, gente, eu fiquei apaixonada Eu achei a coisa mais linda Pra decorar Eu vou colocar, tipo, ele em cima da minha mesinha ali E vou colocar uma foto meio do Diego do lado Leandro! Só pra mostrar pra vocês a lâmpada é essa aqui, gente, ó De 15 volts, tá? Não vai colocar fogo na tua casa não, tá, palhaço? Ó, essa lampadazinha aqui De 15 volts E ainda lá da Usar eu pedi a placa Cuidado, tá com placa stop a caixa Mas é a placa Cuidado Cuidado mesmo antes de entrar aqui no meu quarto Porque é uma zona Prato Coloquei aqui a lâmpada Cuidado, você pode colocar na porta do seu quarto pra ninguém entrar Tem vários modelos Tem stop, tem um rosinha lá E tem vários modelos lá pra você decorar, gente Tem cada um mais lindo do que o outro Tô apaixonada A última pecinha que eu pedi lá da Usar, ó Veio nessa bolsinha aqui Eu pedi pra dar de presente pra minha irmã Que ela ama gatinho Não sei se vocês sabem que ela já adotou 5 gatinhos E, ó, ele é em formato de gatinho Também acende, gente Olha, é ótimo pra você dar de presente Você pode dar de acordo com o que a pessoa gosta Ou de acordo com o aniversário dela Ou alguma ocasião especial Eu vou deixar o link aqui pra vocês visitarem Pra vocês saberem quais os produtos que tem lá Amei! Muito obrigada, Usari, pelos produtos Eu amei, 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 amei Parti um pouco pra comprinhas Comprinhas! Uuuuh! Infelizmente eu sou apaixonada pela da Usar E agora com esse negócio da H2H Que você pode comprar e você ganhar Eu tinha comprado pra ir na Beauty Fair, na verdade Mas não deu tempo de chegar Tá, David? Não chegou no prazo, não, viu? Eu comprei essa sandália gladiadora linda Com esse salto, olha, gente Com esse salto grosso Que ela é bem confortável, né? Por ser o salto mais grosso E ela não é um salto tão grande Olha, eu amei essa gladiadora Amei! É da marca BBC Ai, dá pra ver! E eu acho que ela custou R$239 Se eu não estou enganada Cadê a nota? Vamos pegar a nota pra falar o preço certo A sandália da BBC foi R$149,00 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 Não sei de onde eu tirei que ela é de R$2,00 e pouco, gente R$149,00 E é super confortável É um material muito bom Comprei sandália BBC na da Fit Daí aí, uma das minhas comprinhas da da Fit Que eu amo, gente Eu comprei, gente Olha, essa botinha Que ela é toda cruzadinha Olha que linda, gente Ela fica toda cruzadinha assim R$149,00 e R$199,00 R$150,00, né? Pra que botar R$149,00 e R$99,00? Ela é da marca Five Blue Five Blue E, gente, eu já comprei sapato da Five Blue E é muito, 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 muito confortável É uma botinha, ó Uma botinha de saltinho mais fino E ela é toda trançadinha Amei! 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 E a última comprinha que eu fiz, ó Gente, essa aqui eu tô apaixonada Apaixonada É da Coach 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 Gente, é uma gladiadora Porque eu tô numa onda muito de gladiadora Não me julguem Porque eu estou, tipo assim, com 10 gladiadoras Essa foi um pouco mais salgadinha Foi R$599,00 Mas deixa eu mostrar pra vocês, gente Ela é poderosa e ela é de couro, né? Então não tinha como ser mais barata, gente Mas olha Essa aqui era a gladiadora dos meus sonhos Essa era a gladiadora que eu queria Ela é maior do que a outra que eu usei na Beauty Fair Essa aqui, ó Que eu comprei lá nos Estados Unidos Ela é maior Ela vem até aqui em cima, ó E ela é extremamente confortável Olha LEMDA Gente, eu amei essa sandália Super bonita Super na moda Super fashion E essas foram as minhas comprinhas da Fit Eu gastei exatamente nessa loja R$898,00 Vamos abrir essa aqui Que eu não sei o que que é Esse aqui foi recebido Ai, que lindo Tem meu nome, ó Ravlan Cara, esse é um pêssego Quem mandaria um pêssego pra minha casa? Geleia de pêssego Gente, eu amo geleia Eu amo geleia Geleia de morango Geleia de pêssego Geleia de qualquer coisa Eu amo geleia Gente, é muito cheiroso isso E tem florzinhas Olha Que lindo esse press kit Babado, gente É desse lançamento Cacharel Aneis Aneis Premier RioDesign Barra Avenidas Américas 7777 Barra Da Tijuca Atrium do Shopping Você acaba de receber com exclusividade O kit especial preparado por Cacharel Em parceria com a Estúdio Lily Para Vogue Fashion Night Out Ai, gente, foi hoje Eu não consegui A clássica fragança da menina adolescente Leve e delicada Por anos traduziu perfeitamente toda a magia De ser Aneis Aneis Ai, que bonito Hummm Gente, que delícia isso Podia ter mandado um desse tamanho assim Que eu não ligava não Que delícia, gente Ele é um doce Mas é um doce Muito gostoso Muito, muito, muito cheiroso, gente Amei, amei, amei Muito obrigada Aneis Aneis Minha primeira delícia Gente, muito cheiroso esse perfume Muito obrigada, Cacharel Muito obrigada, Estúdio Lily Muito obrigada Amei, amei, amei Esse aqui é de MD Presentes É de Nova Iguaçu Rio de Janeiro Alô, galera de Nova Iguaçu São João de Beritipaguna Bela de Tales Braquetão do Durex, senhor Ai, vaquinhas Cheguei Ê Olá, vaquinha do bem A loja de MD Presentes Tá enviando esses mimos Pois admiramos muito o seu trabalho Esperamos que essas lembranças Possa lhe agradar E completar seus looks Deixando ainda mais diva MD Presentes Olha a bolsinha, gente Olha Da MD Presentes Nossa, gente Que lindo Olha que lindo Olha esse brinco Que lindo Outro cordal bafólico Gente, vocês sabem meu gosto Como assim? Olha, gente, que babado Eu amo ser, vocês já devem ter visto, né? Gente, que lindas Do jeito que eu gosto, escurinhas Olha que lindas Quero ir nessa loja Já está Olha esse conjunto, que babado Amei, gente, amei MD Presente, muito obrigada Essa loja fica onde? No centro de Nova Iguaçu Na Travessa Renato Pedrosa 33, loja 41 e 45 E na rua Governador Amaral Peixoto 617, loja Centro de Nova Iguaçu Obrigada, MD Presente Vocês arrasaram, eu amei tudo Esse aqui é da Fató Comunicação Vamos abrir esse branquinho aqui Ah, é um negocinho de malhar De botar aqui assim o braço, ó Só não sei se cabe Meu celular aqui De botar assim pra você correr Obrigada, Beleza Natural Beleza Natural Inove agora oferece acompanhamento do tratamento pelo celular Mais uma vez inovando, Beleza Natural lança seu primeiro aplicativo Com conteúdo exclusivo para as cachadas Tem um aplicativo agora de Beleza Natural Vou deixar o link aqui, é belezanatural.com.br Muito obrigada, Beleza Natural Apesar de eu não ser cachada, muito obrigada pelo presente Fica a dica para as minhas leitoras cacheadas Esse aqui está escrito para blog É do babado Natura Faces Vamos abrir, vamos abrir Vamos abrir Veio um batom Azul Um batom azul Olha isso Gente, um batom ousado Vou fazer um babado da vida com esse batom E eu quero que vocês deixem a opinião de vocês Cor da tendência do verão Azul é o protagonista de Natura Faces Um rímel azul da Natura, gente Olha Eu pensei que o blush ia ser também azul, né? Aí não ia ficar muito bonito, não Ia parecer o Avatar Olha que lindo Lindo Amei, 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 Natura Natura Faces, muito obrigada Cadê a tesoura que sumiu de novo? Achei Esse aqui é de quem? De ninguém Não tem remetente Eu queria saber o que acontece se volta The Body Shop Eu amo The Body Shop, gente Isso fica com um corpite muito cheiroso Esse aqui é um de chá verde É um hidratante corporal de chá verde, gente Hidrata suavemente a pele do corpo Deixando incrivelmente fresco e perfumada Com ação antioxidante do chá verde Contra testes em animais Arrasou, The Body Shop Acho bom E Fuji Green Tea Que é um esfoliante, gente Olha, da The Body Shop Deixa eu ver se isso aqui é a mesma fragrância Muito bom Muito obrigada, The Body Shop Amei, amei, amei Certamente usarei Ai Veio essa bolsinha aqui Que entregaram aqui em casa Da Idrim Ou Idrim Acho que é Idrim, né? Ó, tá precisando Tá precisando de mousepad Se você ver o estado do meu Eu sei que tem uma aqui no Nord Shop Pertinho da minha casa E tem várias coisas pra celular lá Eles mandaram uma case pra mim de cachorrinho Olha E as cases deles são super resistentes Deixa eu ver o que mais Que eles mandaram aqui Oi, Eri, tudo bem? Primeiramente queremos parabenizá-la pelo sucesso Toda nossa equipe é sua fã E acompanhamos de perto a sua jornada Obrigado, Idrim Me corrijam se eu estiver errada, tá? Inspirar É a coleção nova Ah, uma caneca, gente Que lindo Bem carioca Um surf Um cabra cabeça, gente Ah, que lindo Deve ser com uma foto bem linda, né? Amei, Idrim Muito obrigada Por vocês sempre lembrarem de mim Muito obrigada Vou deixar o link da Idrim Aqui Pra vocês visitarem Oi, Idrim Tudo bem? Queremos te presentear A Bisol Beauty Care Uma nova marca de produtos Da Senhora de Beleza Eu realmente não conhecia Muito em breve Teremos um super lançamento Em parceria com uma das maiores artistas do Brasil Somos também portadores e distribuidores Oficiais exclusivos da Heylur Heylur Gente, que lindas Olha São unhas postiças Hiper mega rosas Pink Ah, eu conheço Eu conheço A marca de cílio Eu comprei lá nos Estados Unidos Eu amo esse cílio, gente Quem me deu a primeira vez Foi minha amiga Cassiana Paiva E ela me deu esse cílio Eu fiquei apaixonada, gente Olha essas unhas Amei Olha essa azul E esse cílio É muito, muito difícil De encontrar nos Estados Unidos Eu só achei uma vez Eu nem sabia que ele era de London London Olha, esse cílio Fica muito lindo, gente Eu sou apaixonada por cílio postiço Vocês sabem Amei Muito obrigada Eu vim deixar o site aqui pra vocês Mas na verdade Aqui tá dizendo que você encontra As unhas, bisonas, perfumarias E lojas de cosméticos E drogarias por todo o Brasil E a Heylur London Alguém me ajuda a ler isso Heylur London A partir de 38,90 Nas melhores drogarias E perfumarias de todo o Brasil Só não tem um site específico, tá? Vocês podem achar Nas drogarias e perfumarias De todo o Brasil Perdoa aí, gente Esse cabelo todo cagado Tá hoje, essa maquiagem Mas eu queria fazer o vídeo Dos recebidos da semana pra vocês Porque se eu não fizer vídeo Fica acumulando caixas até o teto E o vídeo fica 40 minutos E vocês não me aguentam mais Espero que vocês tenham gostado Dos meus recebidos E das minhas comprinhas Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem aqui nos comentários Que eu respondo pra vocês Não esqueça da nossa nova programação Sábado e domingo Babados da vida E terça e quinta Vídeos aleatórios Então terá comprinhas Maquiagem Vídeos aleatórios E babados da vida Sábado e domingo Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar em gostei Pra poder eu ficar feliz E poder gravar mais vídeos Pra vocês Tá? Não esquece de se inscrever Aqui no canal Pra você ficar sabendo As novidades Se não tiver vídeo novo Tem fotinho nova Lá no Instagram No Snapchat Com certeza Então me segue lá no Instagram No Snapchat Evelyn Regli E também no Facebook Facebook.com Barra É do babado Tá bom? Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintal